Bom dia, amigos telespectadores do UP Notícias. Hoje, no quadro Economia Popular, vamos analisar o IPCA, que é esse índice que sai todos os meses, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo. Esse mês, então, houve um avanço de 0,61% em abril, acumulando uma alta de 9,28% ao ano. Embora ele avançou menos em alguns setores, o IPCA é medido pelos grupos alimentação, habitação, artigos de residência, vestuários, transportes, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação, como está aí na tela. Esses grupos, embora avançassem menos nos seus valores, nos seus aumentos de preço, houve um... ainda está o IPCA forçando a inflação. Embora eles tenham subido menos, é sinal que há uma desaceleração no consumo, consequentemente, a inflação por demanda tende a diminuir. Porque se não há procura, não há a sobra de produtos no mercado. Consequentemente, os preços, a tendência é baixar porque os comerciantes querem girar os seus produtos e não vão ficar com produtos encalhados aí nas suas prateleiras e vão colocar muitas vezes os produtos em promoções. Portanto, para vocês terem uma ideia do quanto isso nos afeta, é a inflação que nos afeta, é a expectativa do mercado financeiro, que muitas vezes colabora também com a inflação, porque se, por exemplo, o comerciante paga mais juros, automaticamente a tendência dele é aumentar os preços para poder fazer frente às suas despesas financeiras dentro da empresa. e nos atinge diretamente toda essa situação financeira, ok? Vamos esperar e torcer que o país aí com essa próxima equipe econômica, a qual está se cogitando aí nomes que realmente têm peso na economia nacional e são conhecidos internacionalmente também, que eles possam, enfim, recolocar o país no seu rumo correto, ok? Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto